Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos começar mais uma aula do curso de edição de vídeo para o Blender e eu gravei vários vídeos com muito carinho, especialmente para a aula pois se você tiver os meus vídeos que eu estou usando no Blender para editar eles você vai aprender muito mais fácil então por isso já deixo essa recomendação todos esses 14 vídeos que são pequenos vídeos que a gente vai adicionando ao projeto ao longo de várias aulas e aprender vários efeitos e recursos do Blender agora que a gente já aprendeu a adicionar ao projeto, exportar, salvar, fazer o corte seco e se você não assistiu as aulas introdutórias, as primeiras aulas, por favor assista e já esteja apto para você ter facilidade então você treinou as primeiras aulas, quando você chegar aqui vai ser bem fácil você seguir os passos dessa aula esse arquivo aqui que está compactado no formato .zip ele está disponível para download tanto no site oficial como no canal na descrição do vídeo você está vendo o vídeo? Dessa é a página, descrição, procure a descrição, mostrar mais tem lá a descrição com o link para download, beleza? baixou esse arquivo? pausa a aula, porque esse arquivo aqui tem quase 1GB baixou ele? agora sim você pode continuar seguindo a aula, beleza? o que que vai acontecer? eu tenho vários vídeos, mas primeiro eu preciso abrir o Blender aqui do lado já está o Blender aberto e o interessante quando você vem em arquivo abrir recente você pode abrir o último projeto que você salvou ou os últimos então aquele projeto que eu ensinei a salvar que a gente salvou ele está aqui como um projeto recente eu posso clicar nele e olha que legal aqui foi até onde a gente chegou na última aula beleza? então está exatamente onde eu parei se eu usar o scroll do mouse eu posso afastar aqui esse zoom do vídeo que eu visualizo como ficou então ele estava com um zoom muito alto eu vou afastar só para visualizar tudo beleza como que a gente começa? vamos adicionar ao nosso projeto dois vídeos para começar será o vídeo patins com guarapa 07 e o patins com guarapa 08 como eu gosto muito de patinar e de fazer esporte eu pensei em gravar um vídeo assim que fosse legal para mostrar para estar aí na aula e eu gravei todos esses vídeos, várias cenas então como é um vídeo de patinação, de esporte tem muita movimentação tem um trecho aqui, um vídeo que é em 10 minutos então tem que fazer vários cortes tem, por exemplo, o som da natureza que pode atrapalhar o vídeo se você quiser botar uma música de fundo como você tirar o som desse vídeo quando você priorizar a sua voz que você fala no vídeo mesmo que tenha barulhos de vento ou de qualquer outra coisa tudo isso a gente vai estar aprendendo ao longo de várias aulas primeiro vamos aprender uma coisa bem legal adicionar efeitos ao nosso vídeo vamos ver como é fácil fazer isso no Blender vocês não imaginam como é fácil e simples adicionar efeitos de um vídeo para o outro eu posso mostrar até eu patinando dois vídeos meu patinando mas na mesma cena como que vamos fazer isso? primeiro eu vou adicionar aqui a cena 07 clico Alt Tab como eu ensinei e adiciono aqui dentro do meu projeto beleza se ele adicionar assim não tem problema você clica no botão direito em 1 botão direito no outro com Shift aperta G e movimenta o seu arquivo beleza movimentei os dois eu posso colocar para cá ele tem a parte do vídeo e a parte do áudio o áudio eu posso remover desse daqui beleza então esse aqui eu não falei nada só tem o som ali do ambiente eu posso remover beleza agora eu retorno aqui eu vou adicionar o 8 Alt Tab e adiciono aqui ao meu projeto beleza essa parte do áudio eu deleto botão direito ENTER deletar ENTER né clico aqui e seguro o botão direito e coloco aqui no comecinho olha só se você tiver com dificuldade para encaixar ele aqui no zero o que você pode fazer? todo o arquivo do seu projeto seja áudio imagem vídeo cena seja o que for ele tem suas propriedades e elas aparecem aqui à direita então quando eu clico no botão direito aqui muda e olha só ele mostra a propriedade de cada um deles e essas propriedades podem ser alteradas gravou? ó não é difícil fazer isso o meu projeto começa aqui no zero se eu clicar no botão direito aqui nesse vídeo ó vou colocar ele mais para frente de propósito ele vai mostrar que ele começa no quadro 487 que é esse daqui se eu clicar aqui ó quadro inicial eu boto o zero enter pronto ele começa aqui no começo certinho ó então não importa onde que seu vídeo esteja se você clicar o botão direito nele e clicar aqui e escolher o número de quadro ó você clica e bota aí ó zero ó ele vai começar no zero se eu colocar aqui ó 200 ele vai pular 200 quadro e depois vai começar tá vendo? e eu vou colocar zero beleza então aqui como mostra a cena olha só tem essa parte que eu venho patinando ó eu vou indo e depois eu retorno ó olha só vem aqui aqui dou mais um giro né e volto a última volta termina aqui ó beleza e a outra cena não dá pra ver o que tá embaixo aqui ó eu não consigo ver então o que acontece se eu colocar essa cena aqui de baixo aqui do lado dele ó como continuação digamos assim se eu colocasse aqui do lado ó eu posso ver que aqui tem uma descida deixa eu chegar um pouquinho aqui pro lado ó aqui tem uma descida de morro olha só e eu venho descendo de patins ó ó beleza ó vou até lá e depois volto e como que eu faço para que eles é consigam aí estar mostrando os dois ao mesmo tempo primeira coisa você vai colocar aqui no comecinho onde tava ó eu posso até apertar ctrl z desfazendo ó ó ctrl z beleza então ele tava bem aqui ó um embaixo um em cima do outro que que eu vou fazer eu vou adicionar um efeito eu vou adicionar um efeito ao que? a dois vídeos beleza? se a dois vídeos que eu vou adicionar eu tenho que selecionar os dois isso é claro eu não vou adicionar um efeito somente a um senão não dá certo então você seleciona um botão direito aqui ó que já tá selecionado aperta shift seleciona o outro beleza selecionou você vai aqui ó adicionar é só você gravar isso ó aqui embaixo tem um botão adicionar que você adiciona vários efeitos tá tudo aqui ó adicionar cadê? ah cena, clipe, máscara, filme, imagem, som, faixa de efeito efeito só você lembrar efeito bem fácil né e aqui tem alguns efeitos o efeito que eu vou mostrar aqui primeiramente é o efeito cruzar beleza? eu vou colocar aqui ó cruzar e ele adicionou ao meu projeto agora eu vou dar um play eu venho aqui embaixo e dou play ó olha só olha como ficou ele vai mostrando a outra cena que ela vai aparecendo ó eu vou indo né vocês se lembram? e depois né eu começo aqui ó descer ó de patins ó e aqui é outra cena que está sobrepondo o meu vídeo olha que legal então esse efeito cruzar ele começou eu selecionei primeiro de baixo e depois de cima ou seja se eu selecionei o vídeo primeiro de baixo e depois do de cima quer dizer o que? o que foi selecionado primeiro tem maior destaque então o vídeo que está aparecendo mais é qual? não é o vídeo que eu fui lá e voltei é... várias vezes é o vídeo que eu desço esse morrinho aqui de patins ó ó esse vídeo aqui está se destacando porque é o vídeo de baixo e eu selecionei ele primeiro e o efeito que eu adicionei está aqui em cima ó esse efeito aqui foi o efeito que a gente adicionou se você apertar o botão direito nele e deletar ele remove esse efeito olha que legal agora eu vou adicionar o mesmo efeito fazer a mesma coisa só que a seleção dos seus vídeos que é importante eu vou selecionar o vídeo de cima primeiro e depois o de baixo o que eu estou falando para o Blender? o vídeo de cima vai estar mais destacado e o outro que vai vir dando aquele efeito aparecendo mas o que vai aparecer mais é o de cima por quê? porque eu selecionei primeiro o de cima então nesse efeito tem esse pequeno detalhe quando você seleciona o primeiro o de baixo ou de cima tem diferença como é mostrado e vamos ver agora adicionar faixa de efeito o mesmo efeito cruzar ó beleza agora eu coloco aqui no começo e vou dar o play ó olha só agora o vídeo começa ele não começa mostrando aquele vídeo do morro ele começa mostrando o outro vídeo que é o de cima por quê? porque quando eu adiciono o efeito eu cliquei primeiro o botão direito nesse e depois no de baixo com shift ó ó aí eu selecionei os dois mas o primeiro que eu selecionei foi o de cima então isso é para dificultar? não é isso quer dizer que você pode dar prioridade para o vídeo de baixo ou de cima é só isso e olha só eu vou dar o play ó olha que legal como vai ficar o efeito ó ele vai começar a aparecer o primeiro vídeo e vai aparecer no outro vídeo que eu vou descendo o morro ó vai aparecendo aqui ó olha só tá vendo? a diferença pode parecer que até o vídeo é o mesmo mas no comecinho você já percebe que quando ele começa ele começa priorizando o vídeo de cima e não o de baixo tá vendo? olha só e se eu deletar aqui ó e retornar a primeira coisa que eu fiz ó de baixo depois o de cima adicionar faixa de efeito cruzar eu vou perceber que o vídeo começa no vídeo de baixo então essa é a diferença olha que legal ah e se eu quiser pegar uma imagem e sobrepor o meu vídeo eu posso fazer isso? pode fazer isso sim essa parte aqui que eu já fiz eu vou deixar ela aqui quietinha eu vou aumentar aqui o tamanho do meu projeto para eu conseguir dar o play se eu não consigo eu vou colocar aqui ó 2500 pelo menos quadro e aqui mais pra frente ó eu posso adicionar mais vídeo por exemplo essa parte aqui ó que vai estendendo eu posso cortar ela ó eu venho aqui e coloco o no finalzinho dela deixa eu clicar certinho eu vou clicar aqui embaixo SHIFT K ó beleza deletar ok beleza ó deletei então ó foi ó esse vídeo esse efeito que a gente aprendeu agora eu vou deixar aqui quietinho para que a gente grave beleza? agora eu posso salvar o meu projeto aqui eu vou salvar só por garantia vai que a energia cai e qualquer coisa que acontece sempre salve o seu projeto beleza? aí eu venho aqui ó na minha pasta ó e eu vou procurar aí outro vídeo vamos ver aqui um desses primeiros aqui ó vamos ver o 5 deixa eu ver esse vídeo 5 como que qual foi a cena que é do vídeo 5 lembrando que a gente adicionou 7 e 8 e agora a gente vai adicionar aí mais alguns vídeos para trabalhar outros efeitos beleza? e assim a gente vai aprendendo os efeitos estão tudo ali pertinho do outro então não tem dificuldade vamos então olha só aqui embaixo eu tenho o que? eu tenho uma imagem deixa eu descer chegar um pouquinho para o lado eu tenho uma imagem aqui que é de uma paisagem eu vou colocar ela aqui para cima que eu vou trabalhar com ela então isso aqui nas primeiras aulas não sei se vocês se lembram opa ó o vídeo está abrindo beleza abriu aqui o vídeo então esse daqui eu dou a volta é eu venho aqui ó eu dou a volta pela árvore venho correndo ó utilizei uma técnica aí do patins aí que você vem derrapando e freia ó então esse movimento essa parte aqui ó a gente vai trabalhar com ela agora beleza? beleza? então esse daqui é o vídeo número 5 beleza eu clico nele e vou adicionar o meu projeto adiciono aqui para frente ele foi adicionado o áudio dele eu posso remover e eu quero somente o vídeo dele beleza esse daqui ó eu vou colocar em qualquer lugar aqui para frente ó eu posso encaixar aqui deixa eu dar um zoom aqui para facilitar o encaixe ó vermelho vocês se lembram que não pode ó ó pouquinho para o lado opa beleza aqui deixa eu só confirmar o quadro final desse daqui ó o quadro inicial comprimento 859 ó comprimento 861 859 ó você consegue alinhar ele certinho sem nenhum erro ó se você ver o quadro anterior e você ver aqui ó o quadro inicial e o comprimento quer dizer que até onde ele vai então ele termina em 859 então se eu clicar aqui no outro eu posso ajeitar isso nele no quadro inicial essa parte aqui ó da imagem eu vou utilizar um efeito parecido do outro também beleza? então eu tenho uma imagem e eu sobrepôs um vídeo sobre outro vídeo aqui atrás não foi? a gente fez aqui ó ficou até legal o efeito ó parecendo que tinha um clone meu ali fazendo um dublê né ao mesmo tempo com a mesma roupa fazendo parecendo um vídeo mas pelo efeito passando se dá a perceber que é uma montagem e aqui do lado eu tenho uma imagem da praia aqui da praia do morro da paisagem então essa foto aqui que eu tirei deixa eu chegar um pouquinho aqui pro lado beleza ele se você observar ele tem uma setinha aqui do lado ó tá vendo? essa setinha que tem aqui na imagem no fim no começo quer dizer que você pode clicar nela no botão direito e aumentar a duração dele ó beleza ó eu posso ajeitar a duração para que ele preenche com o outro vídeo ó ó se tiver aqui errado ó eu clico na minha imagem o mesmo que eu mexo no vídeo eu mexo nas propriedades da imagem ele mostra aqui que é uma imagem quadro inicial é 859 eu já sei ó que é 859 porque o outro termina nesse quadro então isso me facilita alinhar e o quadro e o comprimento é 542 então para alinhar o de cima com o de baixo ó se ele tivesse muito pequenininho eu posso clicar nele e botar aqui ó 542 ó é onde ele termina eles ficam alinhados certinho sem nenhum erro agora o que que eu vou fazer eu vou adicionar mais um efeito eu clico o de baixo e o de cima e eu posso utilizar o mesmo efeito que que eu usei anteriormente mas com uma imagem o que que eu estou mostrando isso? que o mesmo procedimento que você faz para 2 vídeos um sobrepor no outro com esse efeito você faz com uma imagem em adicionar, faixa de efeito e você tem aqui vários efeitos vamos usar o cruzar ó beleza e olha que legal eu vou dar o play aqui ó deixa eu só adiantar um pouquinho a imagem vai aparecendo em partes esse comecinha que eu venho andando aqui ó por aqui ó eu venho correndo ó faço o giro e chega aqui ó ó a derrapada ó e termina e com a imagem aqui aparecendo olha só o efeito que a imagem vai aparecendo pelo vídeo ó observe que a imagem começa ó ela vai aparecendo em partes até quando eu vou até o final do vídeo ela vai aparecendo mais ó até que ela aparece totalmente legal né? sobrepor no vídeo e isso pode ser feito com imagem e com vídeo isso que é legal e aí vai e aí essa é a